Eu me gostei do portal, eu estou sendo maravilhoso, olha só quem está aqui menino, nós estamos no posto Aliança, o melhor posto de combustível da cidade de Floriano, olha só, independente do resultado, o povo brasileiro gosta de curtir, gosta de se divertir, e é claro, o Florianense que gosta do que é bom, vem curtindo o posto Aliança, olha só. A animação total é aqui no posto Aliança, e tem uma novidade, o posto Aliança tem uma novidade para você, sabia que foi uma novidade, vamos aqui para a parte interna, e aí tudo bom meu amigo, tudo em paz graças a Deus, olha o Fabrício que está aqui, o Fabrício todo reunido. O posto Aliança aqui, olha, gostei, dá as coisinhas de lá, pronto, agora que é a história, né, bêbado com moderação, não é verdade? É verdade, é verdade. Maravilha então, pô valeu, obrigado por acompanhar o J.C., viu, maravilha. Então olha, e tem uma grande novidade, a gente já começou a ver ali, que é o shopping, vamos saber aqui, olha rapaz, chegamos bem no momento do flagrante, meu amigo que novidade é essa, boa noite. Boa noite, meu amigo, esse aqui é o shopping da Opus, cervejaria Opus, uma cerveja artesanal de primeiríssima qualidade, nossos amigos já tomaram, pode falar a respeito aqui da comprovação da qualidade do nosso shopping, uma novidade aqui do posto Aliança. Bom, vamos saber aqui, você já saboreou aí o shopping? Já, a gente já teve a oportunidade de saborear esse belo shopping, né, da cervejaria Opus, e a gente está aqui, voltou, porque o produto é bom, qualidade, e vamos continuar nessa diversão. Provado e aprovado. Provado e aprovado, a gente recomenda o nosso amigo posto Aliança. O posto, por inteiro, é a melhor opção de Floriana. É um ambiente agradável, super favorável para quem tem que se divertir, produto de qualidade, agora o mais novo produto aqui é o posto Aliança, o shopping. A gente pode dizer, posto Aliança, uma aliança com as pessoas de bem de Floriana. Com certeza, é isso que está acontecendo, graças aos nossos amigos, fortalece a nossa aliança. Ok, então, só está aqui, pessoal, é a grande novidade, está aqui o show, rapaz, vamos cada vez mais, maravilha, rapaz. Olha só, o José está dizendo essa animação aí é todo dia, não é aquele que está, é, é, muito bem, ninguém, rapaz, é, a animação é grande e tem aí as consequências não, né, as pessoas que estão em casa, se divertindo e tal, ninguém vai dar uma pequena coisa para a dor. É, não é aquele que não está gostando, né, mas eu me dei a 100%. É, José do Saraiva, e ali diante, que vem saborear com as amigas, bom, está vendo aí as apelhanças variadas e a gente, olha só. Então, ah, rapaz, vamos lá ver como é que funciona, pega o bastão. Vamos observar o show, é lá de cima. Agora, minha amiga, é só saborear. Obrigado pela aliança aí. Obrigado. Ó, a Elidiane está dizendo aqui, vou aí saborear com as amigas, viu? Com certeza, pode vir, será bem-vindo, Elidiane. Maravilha, então, olha só, Elidiane, o Elidiane está dizendo que não sabia, não, Elidiane, é uma novidade, por isso que nós não sabemos, é novidade do, do, do posto da aliança. Aliás, sempre tem novidade aqui, o Ricardo está mandando um abraço, o Elidiane dizendo que vem já, e a Patrícia achando interessante. Bom, todo mundo se manifestando aqui. Maravilha, parabéns por mais uma inovação no posto da aliança. Bom, muito obrigado, só tenho a agradecer a todo o nosso público. Ok, então, e você, convidando os amigos? Cliente ferrado aqui. Maravilha, então. Então está aí, pessoal, o posto da aliança inovando cada vez mais para o melhor atendimento, para o melhor, o bem-estar do seu cliente. Enfim, para que você se sinta cada vez melhor no posto da aliança, cada vez, olha, obrigado, está dizendo que é uma novidade boa. Ricardo, essa novidade para nós, não sei se é muito boa não, viu, é melhor deixar quieto. Vamos pular essa parte aí. Vamos terminar aqui nosso ao vivo mostrando, mais uma vez, a parte externa aqui, a animação do pessoal do Tata. Maria Clarice, oh, Maria Clarice, eu estava com saudade, menina. Maria Clarice, direto de Brasília, muito obrigado aí por acompanhar o nosso trabalho. Estava com saudade de você, viu? É isso aí, pessoal. Portal JC, 24 horas com você.